Seguinte, você que tá indo ch... É você, você mesmo, rapaz. Quer saber, né, mano? Quer saber por que eu tô querendo rapidamente trocar de deck. Porque eu tô cansado de ganhar, mano. Cansado de ganhar. Tô só esperando aqui, ó. Tomando meu suquinho. Pela nova caixa que aguarda nosso deck supremo de sempre, mano. Lembra quando eu comecei a conta nova? Lembra quando na conta nova eu gastei as gemas pra montar um ETzinho, mano? Acharam que eu tava maluca, mole? Tá bom, tá bom, né? News, né? Dragon Negro, né, mano? Quark, não, Quark deixa ele no canto dele. Quark é escrotão, mano. Mas ETzão de sempre, mano. O que eu mudei aqui? Isso aqui, podia ser um controlador aqui? Podia, mas tem um Buracotrap aqui, mano. Tá? Tô focando no Buracotrap. E nessa minha, né, mais nova queridinha aqui, eu gosto dela porque, né, mano? Index que você se garante mesmo de botar um monstro em campo, mano. Então, essa aqui é top, né, mano? Vai banir seu bicho, vai tirar o ataque do seu bicho do ataque do oponente. E se você fizer essa etapa de dano, o oponente tem o ataque dele ainda cancelado. Ele não vai poder te atacar direto ainda no processo. Não, rapaz, barata é louco demais. De resta, ETzão, mano. Você quer botar contador nos monstros do inimigo. Se o monstro dele tiver dois contador, você pode chamar esse cara aqui da mão, né? Especial, bonitão. E ele no campo, ativa o efeito uma vez por turno, bota um contador em todos os monstros do oponente. E esse daqui, se ele for destruído, bota dois contador. Daí esse daqui, tira um contador do monstro do oponente, destrói mais de armadilha dele. Monstro do oponente, bagulho doido. Esse aqui, ele é invocado tirando o contador de qualquer lugar do campo. Então, às vezes vale a pena você botar no seu próprio bicho, né, mano? Mas, aquele esquema louco, aquele esquema louco. Será que o cachorrinho alienígena, ele vai botar no próprio bicho também, mano? Contador que ele bota? Enfim, já tô aqui pensando no futuro, mano. E aí, ó, essa aqui que é a melhor carta, mano. Essa é a melhor. Aparelho de recombinação. Pode ver que a gente nem tá usando a SR dos aliens, mano. Eu não gosto dela não, mano. Não é porque seu bicho é destruído. Tem seu brilho também, mas eu não gosto, tem preconceito com ela. Enfim, essa aqui, mano. Magia rápida. Usa lá em qualquer turno, né? Alveja o monstro do oponente. Joga um alien seu do deck pro cemitério. E bota contador no monstro do oponente igual ao nível. Esse aqui vai botar 6. Esse aqui bota 4. Eu sempre mando esse cara aqui. Porque ele é pra eu abrir o jogo, se eu for o primeiro, né? E o cara chama um monstro pro especial, aí ele já ganha um contador, né? Automático. É um efeito contínuo desse bichinho aqui. Depois que o duelo já tá rolando, não quero mais essa criancinha não, mano. Mas, sei lá, com as novas builds, vai que pode girar 3 desse aqui, né? Pra abrir o turno rapidão e já botar um contador no monstro do oponente. Assim que ele pisar no campo lá por special. E aí tu usar a outra trap nova que vai ter lá pra roubar. Eu não sei, mano. Eu não sei, vai ter muitas possibilidades, só. E um detalhe, mano. Além de tudo isso, todos esses aliens aqui, eles têm esse efeito aqui embaixo, ó. Entre parênteses. Se um monstro com um marcador A, ou seja, o bichinho do oponente com um contador, combater um monstro do tipo alienígena, ele perderá 300 de ataque e defesa. Para cada marcador. Vezes cada ET que tu tem no campo, meu irmão. Esse aqui já vai fazer o monstro do cara com um contador perder 300 de ataque e defesa. Esse aqui e mais esse, multiplica por 2, meu irmão. Já vai ser 600. Mais um. Por aí vai. Lembrando que, né? O cara vai ter 4 contador, 4 ali, vezes 200 que tá esse cara. E depois vai ser por vezes 2. É, mano. A matemática do ETzão não falha, né, mano? Aí eu tenho a proteção da mão aqui. Temos aqui um removedor, né? Banidor de Magic Trap. Esse aqui é a proteção barra, né? Porque seu bicho vai sair do campo. Então, de vez em quando, tu consegue se esconder dos efeitos do oponente. E essa aqui, sim. Melhor carta de toda, mano. Buraco Trap. Porque, né? Eu foquei só em deixar as duas traps do RJ aqui, né? Do roubo. Essa aqui vai roubar um monstro do oponente que tem a contador. E em cada fase final sua, tá? Você roubou no turno do oponente, passou o turno pra você. Ele não perde o contador, não, mano. Pra cada fase final tua, tu tira um contador. Se ele não tiver mais na fase final, você vai devolver pro oponente. E isso aqui, se o cara destruir também, né, mano? A Trap nova que tá pra chegar, se o cara tiver contador, você vai trocar o seu monstro pelo dele. Mas isso é pra sempre. Então, legal, legal, mano. Às vezes a gente pode botar um ETzinho fraco ali, né? Sei lá. Não sei. Vamos ver o que vai dar pra fazer aí, mano. De resto, aqui é o extra deck pra dar aquela enganada. Laço que une pra fechar uns OTKzinhos, que eu sempre tava sentindo falta disso aqui. Então, eu fechei um Laço que une nesse deck. Talvez com a nova Builds aí, né? O Cachorrão. Aquele Etezão brabo também. O Sincro deles ali. Dá pra gente tirar essa skill, botar um negócio melhor ainda. Tô animado, tô animado, mano. Não que precise, né, mano? Etezão já é o bicho, já derruba todo mundo, mano. Enfim, atualmente esse deck aqui, mano, ele é um Rugue deck, né, mano? Aqueles decks bons, mas que não tá no meta não, mano. Tá no meta não, firmeza? Então, você não pode, apesar dele ser maneiraço, tem que tá com uma... Enfrentar os caras certinho. Meu primeiro duelo aqui hoje, usando esse deck, foi contra Espadachim Silencioso. É, é desgraça. Quem joga com aquilo? Mas aí conterou, né? Negou minhas magias, tudo. Chamou um bicho gigante. Aí deu ruim. Mas de resto, meu irmão. De resto. Aceitou ao vejar. Sua mão ganhou boa. O cara ali também, né? Um deck de anti-ET maluco. Vai dar bom, vai dar bom. Sucesso do ET. Vai apanhar o Zenitrus Delo. Vamos lá, ó. Isso, comporta danado, comporta. Tá, isso aqui é pra banir, então vai primeiro mesmo. Isso aqui vai segundo. Mas os caras tão mirando no segundo agora, hein, mano? Ih, tá pedindo, velho? Tem bagulho pedindo, velho? Tá, guardou. Guardou, guardou. Troladinhazinha. Troladinhazinha. Entendi. Entendi. Vamos lá, né, mano? Vamos lá. Vamos puxar pra cima dele enquanto ele tá brigado ali. Aquele bicho nosso ali era legal. Era legal. Tá, vamos fazer uma dessa daqui. Uma dessa daqui. Ataca. Vai pedir o meu. Não quero. Vai pedir o dele. Ele quer. Ele quer, ele quer. Só vez, só vez. Vai gastando, vai gastando as coisinhas. Já foi a trap do Metafiss, mano. Acertei onde eu queria. Mas talvez aquela ali seja outra, né? Aí, ó. Agora vai. Bane. Bane. Agora ela vai... Vai trocar ali e fazer o esquema. Deixa ela. Puxa, garoto. Não é isso que ele quer. Qual é esse aí, mano? O seu aí, mano? Hum, entendi. Ah, isso aqui é bom a gente largar, mano. Isso aqui é bom a gente largar, mano. Na mão dele, acho que é outro Metafiss que ele vai tentar chamar com o bichão ali, né, mano? Cyber... Cyber Robots. De boa. De boa. Desesperados, tais. Vou botar uns contador nesse cara aí. É legal, hein, mano. Mas, né? Vamos tentar botar no outro bicho dele, né? Nesse aí, não. Nesse aí, não. Bora. 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 Tudo no Naipson agora. Agora, ó. É agora, rapaziada. No meu turno ele vai tentar, hein, mano? No meu turno ele vai querer, hein, mano? No meu turno ele quer, hein? Que eu tô ligado, hein, mano? Foi pro deck. Ativou. Chamou. Fênix. Quando ela chega... Bani todas as magias. A magia abaixada no campo. Entendi, entendi. Tá, não dava, né? Não tinha alvo ali pra gente fazer também. Tá, e as duas vai pro grave, né, mano? Banido não é legal, não. Pode botar uma no meu, né, mano? Pra eu ter coisas ali pra fazer. Mas acho que vai dar pra dar uma zerada e fazer um esquema, né? It's alright. It's alright. Yeah. Yeah. Yeah, it's alright. Understand. É, continua, né? Essa desgraça, mano. Caramba, o que salvou ele? O meu bicho tá ali, mano. Que viagem. Vamo que vamo. Pay. Falei que ele ia tá zerado, mano. Sacanagem, sacanagem. Tá tendo, tá tendo, mano. Vamo lá. Vamo lá que você tem mais dois aí, mais três agora, né, mano? Eu tenho também. Ih, agora veio. Agora eu vou poder chamar da mão. Agora ele chama. Tá, dá pra passar pra defesa, chamar o outro, botar contador nele ali e matar e depois dar um outro ataque ainda. Não posso usar outro também, mano? Qualquer coisa, né? Se aconteceu o acontecível, a gente já fica mais de boa pra puxar as trepes ali, né, mano? Vou duvidar desse oponente não, mano. Tá maluco? Posso usar esse efeito aqui duas vezes, mano? O que ele viu aqui que tava perdido dele, mano? Ah, mano. Ah, porque ele viu que eu puxei o cachorro. Aí ele entendeu que eu já tava com o Suzerano, ia tributar, passar ele pra defesa, né? Passar ele pra defesa não, botar contador nele. Aí meus 2 e 400 ia passar pela defesa dele, que era 2 e 500, menos 600. Então, matemática do Etezão, mano. Sucesso, sucesso. Tá, antes do equipamento ficar equipado, eu posso roubar. Dá tudo bom, dá tudo legal. Tudo bom, tudo legal. Tudo bom. Tudo legal. Tudo bom, tudo legal. Agora que a gente revela pra ele, rapaziada. Agora que ele abre a caixinha de presente, a gente fala Ah, surpresa, palhaço, esteja abduzido. Esse aqui já é tarde, mano. Se não vem na mão inicial, esse criança aqui é quem é o humano. Faz o principal. Intuição. Pode. Por mim, pode. De boaça aí, mano. Por mim, pode. Hum, por mim... Ai. Aí deu mole, hein. Aí deu mole, mano. Tava desligado, mano. Tava desligado. O bom é que vai ficar ali, né? No esqueminha. No esqueminha, mano. No esqueminha, mano. O Hank não dá pra pegar a contador ali do nosso bicho e destruir aquela defesa ali. Mas mesmo assim, tá bom também. Tinha na energia. Bom que tá equipado, né, mano. Vai chamar um bicho lá no campo dele lá. Que fase final é essa aí, mano? Que loucura. Beleza. Enquanto eu penso, eu vou pegar isso aqui. O negócio dele tá pedindo, rapaziada. O que poderá ser? Vamos lá. Mais um desse. Mais um desse, mano. Pimba. Perguntava, do you wanna dance? Pimba. Pimba. Revelei-me. Revelei-me pra ele, mano. Agora só aquele dragão dele, ele já tá perdendo pra caramba. Guardar esse aqui pra, né, tirar outro bicho dele ali se for necessário. Aí esse aqui já passa. Já tá perdendo 600 de defesa. Tei. Esse aqui já passa. Não tá perdendo nada. Perdendo a vida. Perdendo a vida toda, dragãozão. Perdendo a vida toda, dragãozão. Espírito of the Red. Beleza. 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 Tudo aqui é, né, mano? Controlado. Controlado. Tá lá, mano. Vamos acabando com esses negócios aí. Tirou um contador. No final da minha outra fase, que vai tirar mais um. Então eu vou escolher, né, mano? Se eu não tiver pra ganhar o game, eu vou ter que tributar esse bicho dele. E é isso. E aí? Voltou a galerinha, gente fina. Aqui, manos. Ali pode ser o dragãozinho que chama, mas acho que ele não tem essa coragem não, mano. Mó escroto. Bora. Menos mil. Banimentozinho. Existe que é uma JC, mano. Ali eu ia tributar o cara. Eu ia ficar com um alien ainda de dois mil. Aí, ó. Aí, ó. Como é que vai? Tá, dá bom, dá bom, dá bom. Dá bom, dá bom. Dá bom ainda. Dá bom na tranquilidade, né, mano? Vamos ver se vai dar bom na tranquilidade ou se não vai ser na tranquilidade. Vamos ver se não vai ser na tranquilidade, mano. O que que é isso aí, velho? Chama em ataque mesmo aí, velho. Chama em ataque. Você tá maluco, rapaz. Tá maluco, rapaz. Que ETzão, rapaz. Naquela hora ia dar no mesmo, né, no JC. Eu fiz jogar no JC, né, mano? Fiz aí o JC. Pra falar que, né, nunca, nunca vou lá no... Não, fui no JC. O JC, eu fiz ali. Eu passei só... Passaram aqui só com o dragão. Eu ia tributar o meu em cima dele, ia ficar em defesa. E com isso, eu não... Eu tinha as defesas ali, umas paradas. Não sei, podia dar outra coisa. Ia dar tudo errado. A gente fez um negócio bom ali, né? Deu bom, deu bom. A gente se bane e volta, né? Acho que vale mais a pena ali botar uma cartinha do PT. Fortalece aí, amigão. Deixa aquele like bolado pra gente. Se inscreve também, caso você não seja inscrito. E faz tudo mais aí que você tem direito. Beleza? Tamo junto? Então valeu, hein? Acabou não. Acabou não, mano. Não acabou não. Mas não acabou mesmo. Entendi. Entendi. Mais alguma coisa aí, João? Entendi. Então não tem, né? Vem, vem dançar. E aí, parceirão? Não, Suza, eu preciso de mais um deles sempre, mano. Manda um 4, 1. E quebraná tem o chão. Tô aqui, mano. Pra você. Tô aqui, mano. Pra você. O que que é isso aqui? Bom saber, bom saber. Era o bait. Tá, lança uma dessa aqui. Então, é isso mesmo, mano. É isso mesmo. Aí na próxima, aí sim. Dá pra fazer várias coisas aqui, mano. Etapa de dano, só. Sai daí, Etezinho. Toma aí, parceirão. Etapa de dano, mano. Ele não pode continuar o ataque, não, mano. O ataque, né? Já foi alvejado no meu monstro. Meu monstro não tá ali. Aí o problema é dele. Deixa ele lá no campo dele, lá, mano. Vamos fazer isso aqui. Tirar isso aqui. Destruir isso aqui. Já foi. Aí a gente faz isso aqui. Ativa isso aqui. Pega o ET Bilusão. Cadê o Bilusão? Ó, grande Bilusão. A cara dele. Busquem conhecimento. Ele evoluiu assim, mano. Buscando conhecimento. Botou ele aqui. Prau. Contador nele. Dá pra dar uma roubadinha. E eu vou fazer isso, né, mano. Assim que ele demonstrar pra gente que ele não tem curíbo. Tudo vem do espaço, mano. Tudo vem do espaço. Vem pra cá. Liga. Nada na mão, aparentemente. Todo alegrinho, né, mano? Porque ele tem a defesa no cemitério. Mas a gente dá aquela roubada. Ataca. Ei. Ataca. Ei. Não precisa do seu bicho, não, tá? Pra te atacar, não. Tenho meus próprios aqui. Só queria abrir o caminho, parceirão. GG. GG, mano. Sai fora daqui, rapaz. Duas, duas afogamento, mano. Ele acha que vai segurar afogando o ET. ET respira no espaço. Não vai respirar embaixo d'água, rapaz. Vai afogar ninguém, não, moleque. E aí E aí E aí E aí E aí